Uma coisa que é muito importante Primeira coisa que a gente tem que fazer pra conseguir ter um passeio com o mago É conseguir mostrar pra ele o que é essa ferramenta E ele pode se acostumar com essa ferramenta Porque se a gente simplesmente vai lá, coloca nele E já começa a querer forçar ele a passear Nossa, ele vai olhar pra isso aqui e falar assim Meu Deus, vou destruir isso aqui Não quero ver na minha frente Então, um belo exercício que tem que ser feito Pegar a coleirinha, coloca nele Daqui a pouquinho já tira Ele vai começar a se acostumar com a coleira E quando vocês perceberem que ele já não tá mais ligando de nada pra coleira Aí vai aparecer a guia Vai conectar a coleira na guia E deixa ele um pouquinho pela casa Vou deixar a guia no chão mesmo pra ele poder se adaptando Quando não estiver mais ligando para a guia Aí vai começar a tentar introduzir ele nos caminhos que a gente quer Primeiro deixa ele ir pro caminho que ele quer Depois a gente traz ele pro caminho que a gente quer E aí a gente vai conseguir construir um passeio Aí as pessoas falam pra mim assim Mas Luiz, o gato não precisa passear O gato não precisa sair de casa O gato é independente Deixa ele em boto e ele se vira Não é verdade? Não é verdade? Mas a grande realidade é que o gato precisa passear muito mais do que o cachorro O cachorro quer estar no pé do dono O gato quer estar explorando o mundo Olha como as coisas são E é muito saudável pra ele também poder passear Vai querer descer, ó Vou deixar ele aí Né? E é muito saudável ele poder passear Tanto pra saúde física quanto pra saúde mental Então ensinar um gato a passear é legal, é essencial Tem que tomar muito cuidado Pode ser feito com essa Que é a colherazinha simples de pescoço Pode ser um peitoral Pra gato é o único que eu falo assim Não, peitoral é legal A cachorra não gosta de peitoral É pra gato No começo ainda é muito melhor Pra ele poder ficar mais confortável Certo? Não, peitoral é legal Não, peitoral é legal